Olá meninas, tudo bem? Nesse vídeo de hoje vou compartilhar com vocês alguns produtinhos que eu adquiri da Bianca Andrade, sua linha de maquiagem que ela lançou recentemente com a Paiô, da Boca Rosa Beauty Mostrei no vídeo de comprinhas da Black Friday, vi que vocês gostaram Daí que hoje eu trago pra vocês a resenha, o resultado na pele e o que eu achei sobre cada um deles Lembrando que não tem todos os produtos da coleção, até porque a coleção é imensa Ia dar uma nota! Sempre que lança alguma coleção de alguma blogueira, alguma marca Eu avalio aqueles que eu julgo ser mais interessante, que provavelmente eu vou usar mais Não vai ficar muito de lado Outra coisa que eu preciso falar, eu acho necessário comentar sobre isso, eu não sou nenhuma bitolada Tento acompanhar o máximo de informações sobre lançamentos, sobre blogueiras, sobre conteúdos em geral Eu tenho visto aqui muitas resenhas sobre os produtos da blogueira em si, da Bianca Andrade Tá se gerando uma polêmica muito grande nos comentários das resenhas sobre os produtos da Boca Rosa Respeito a opinião de cada um, cada um tem uma visão sobre as pessoas, eu não tô aqui pra determinar o que vocês têm que achar Ou não Só é bom que fique claro, eu sei que a maioria das minhas seguidoras são pessoas extremamente maduras Têm discernimento, não são muito de ficar de ti-ti-ti, enfim Nesse vídeo eu vou estar avaliando o produto em si Então só pra deixar claro, sem perder o foco do vídeo Vocês têm total direito de gostar ou não gostar de certas pessoas, de gostar ou não gostar de certos produtos Enfim, a vida é assim, mas o foco aqui é resenha e minha experiência pessoal sobre esses produtos Então bora logo pro primeiro produto, vou começar com os lábios, que está bem pálido, né E obviamente eu comprei a opção nude É o batom mate, batom líquido mate Boca Rosa Beauty Encontrei a coleção completa na loja Riachuelo, aqui no Rio de Janeiro, no shopping metropolitano Sobre o valor eu paguei R$29,90 Achei um pouco salgado, tem a questão da beleza, da embalagem, a produção, enfim e tal Mas R$29,90 já é R$30 e já fica uma coisa mais, né Enfim, a embalagem do batom é acrílico, transparente Eu achei bem bonito, principalmente pela questão da gente já visualizar o tom do batom Ao fundo tem o nome, aplicadorzinho de gloss As fragrâncias dos produtos são adocicadas Esse aqui tem um cheirinho de chiclete Vou aplicar aqui pra vocês verem É o Boca Rosa Nude Ele é um nude meio T, ele não é um nude apagadinho Batom nude aplicado Ele demora um pouquinho pra secar E a sensação nos lábios inicialmente é de um batom cremoso Fica muito confortável, a textura é fininha Ele fica mate, mas não fica aquele secão E me fez lembrar bastante o batom da Mariana Saad A única diferença é que o cinto que da Mariana Saad transfere muito mais Já esse da Boca Rosa, eu percebo que ele transfere, mas em menor proporção Tô fazendo essa comparação só pra vocês terem uma ideia, tá? Eu sei que muitos de vocês já conhecem os batons da Pai O, principalmente da linha da Mariana Saad Tô aqui já um tempo falando, né? Quero mostrar pra vocês quanto é a transferência Nos lábios a pigmentação também continua Eu gostei desse tom, principalmente por não ser tão apagadinho O segundo produto que eu comprei é o trio de iluminador Oh my god! A caixinha é linda! Esse é um dos produtos que tem o cheiro mais intenso Cheiro de pêssego muito intenso Embalagem transparente, porque a gente consegue já ver as tonalidades Aqui na frente vem escrito Boca Rosa Beauty E vem dentro dessa caixinha aqui, que tem muito mais destaque do que a própria embalagem Ela traz as descrições e dentro dela várias boquinhas, bocas rosas Esse era um dos produtos que só tinham teste na loja pra poder você conhecer e tal Não tinha disponível pra venda, porque dois estavam separados pras funcionárias da loja E daí que a vendedora ficou agoniada, querendo me vender Ela falou, ah, elas te deixaram aqui, mas não pegaram Vou vender pra você Eu falei, não faz isso não, pergunta primeiro Enfim, tinha uma delas desistir de comprar E só depois que eu perguntei o preço Aí ela me disse R$59,90 Confesso que quase desisti, porque eu achei o preço muito alto Devido ao trabalho, a menina foi lá, buscou Eu falei, não, ela me deu tanta atenção, correu e tal, vou levar Pode ser que a caixa tenha encarecido Mas infelizmente ela não vai ter utilidade Porque de fato a gente não guarda o produto dentro da embalagem Vem três tons de iluminador Um com fundo mais rosadinho, outro com fundo mais dourado E uma opção mais champanhe Vou pegar aqui o rosinha pra vocês verem, ó São super pigmentados A textura é bem suave, não é uma textura pesada Ó, esse terceiro aqui Passar aqui pra vocês verem, ó Cada lado do rosto eu vou aplicar um iluminador Vou começar com esse tom aqui que tem fundo mais rosado O pincel que eu tô usando é o A28 da Macreland Ó, bem cintilante Olha que lindo Esse é o primeiro, o tom mais rosadinho Achei muito bonito Aquele perolado brilhosinho na medida Agora eu vou usar essa opção aqui, champanhe Pegar outro pincel porque eu tenho dois do mesmo modelo Esse lado agora Olha que lindo Olha isso Os dois são lindos Mas quem quer o iluminador um pouco mais discreto Eu acho que esse champanhe ficou mais com essa pegada Acredito que isso aconteça no meu tom de pele Devido a ele ter uns pigmentos mais douradinhos Já esse aqui se destacou mais Ele é mais rosadinho, mais de clarinho E olha, na minha opinião ele é mais intenso O dourado também é lindo Vou pegar um pouquinho dele aqui e aplicar na pálpebra móvel Cantinho aqui Pra uma maquiagem mais iluminada Com ponto de luz ele também vai ficar lindo Ó Assim, verdade seja dita A bicha é salgada Mas resultado positivo ela dá Assim, atende ao que promete Que é dar um iluminado bonito Uma coisa mais glam Até então eu só tinha comprado esses dois produtos No dia eu fiquei bem tentada com a máscara pra cílios No meu volumão Mas eu não comprei Eu achei muito esquisito a forma que ele tava no teste Tava bem maçado Inclusive eu não consegui testar Porque ele tava com muito produto Tava uma massa bem pesada no aplicador E não tinha condição de enfiar nos cílios Ela tava custando 30 e pouco na Riachuelo Daí que cheguei em casa Muitos directs, comentários Algumas de vocês perguntando Comprou, não comprou Comecei a ver algumas resenhas Alguns resultados E eu fiquei tentada E daí que esses dias eu fui em busca Da máscara pra cílios da Ruby Rose E dei de cara com a máscara Meu volumão Acabei adquirindo Porém não muito satisfeita Porque eu paguei 10 reais a mais Só que é aquilo né Eu falei Gente, eu não tenho nada pra fazer no shopping Não vou na Riachuelo Já tô aqui Vou pegar lá sim mesmo Paguei 45,90 com desconto Porque eu choramiguei um pouco Encontrei na loja Porque Sim Ela tá custando 49,90 É meu volumão Power volume A embalagem é bem robusta O aplicador gente É muito grossão Tem uma curvinha aqui embaixo Acredito que seja pra ajudar a curvar os cílios A textura vem muito encorpada É aquela textura de produto Que você já tá usando há muito tempo E um ponto negativo Que eu já posso adiantar pra vocês É que ela acumula nas cerdas Acumula bastante Então o ideal é você tirar o excesso Até porque senão vai fazer um estrago Ainda mais se você tiver Ou o olho pequenininho Ou o cílio curtinho Tenha bastante cuidado Porque senão pode até entrar dentro do olho Ela tá nova Só usei uma vez Agora vai ser a segunda aplicação As cerdas são bem curtinhas Pra aplicar com bastante cuidado Tô de lente Pra aplicar com bastante cuidado Desde a raiz Resultado da primeira camada da máscara O primeiro resultado que a gente analisa É que ela curva bem os cílios Ela deixa tanto alongado quanto curvado Só pra segunda camada Porque vocês sabem Gosto de até três A textura é boa Pode contribuir com certeza pro resultado Mas olha Ela faz uma lama Ó, acabei de tirar Vou mostrar pra vocês Segunda camada dessa máscara Verdade seja dita Dá um aspecto de cílios postiços surreal Das últimas que eu tenho testado Essa opção é a máscara que dá um volume mais extremo Uma curvatura Um destaque maior Até por ela estar nova E já atingir esse resultado Não precisaria nem de terceira camada Mas eu sou insistente Deixa eu acelerar aqui Terceira camada aplicada Resultado muito satisfatório De fato Dá um destaque muito bonito nos cílios Evidencia demais Eu sempre opto por máscaras Tanto que dê em volume Quanto que deixe os cílios curvados Acho que ficou um efeito bonito Cílios de boneca E foi exatamente isso que essa máscara entregou O ponto negativo Fica por conta da textura Que o aplicador é bem gordinho Curtinho ainda Não é dos piores Mas de fato O pior da máscara É essa questão de acumular nas cerdas De acumular no aplicador O valor também salgadinho Que eu paguei Tomara que não seja tão caro assim Nos outros lugares Enquanto finalizo aqui Vou mostrar pra vocês O meu primeiro teste dessa máscara Que inclusive Tá lá no Instagram Esse produto não promete ser a prova d'água Mas ainda assim fiz o teste Que eu sei que vocês gostam de conferir Borrifei um pouco de água E naturalmente ela escorreu Manchou, transferiu pro dedo Nada muito absurdo Mas sim, transfere, mancha Se você não tocar água Ela não vai escorrer Vai durar por um tempo Super tranquilo E esses foram os produtinhos Que eu comprei da linha Boca Rosa Beauty Gostei da atuação de todos eles Apesar de terem alguns pontinhos Principalmente com relação ao valor Os iluminadores ganharam o meu coração E o que dizer do volumão Sem dúvida É uma máscara que dá um destaque Dá um volume Agora me contem vocês O que acharam da atuação dos produtos Qual foi aquele que vocês mais gostaram De ver o resultado Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam Deixa aqui seu curtir Seu like Se você gostou do vídeo Beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau